Ao longo dos seus 96 anos de vida, a rainha Elizabeth II encontrou com cinco dos oito papas que lideraram o Vaticano nesse período. O último encontro ocorreu em abril de 2014, no Vaticano, quando Elizabeth, então com 87 anos, e o príncipe Philip se reuniram com o Papa Francisco. Na ocasião, o embaixador britânico no Vaticano elogiou a postura da rainha pelo aumento das relações entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana. A recepção, que durou cerca de meia hora, também possuía o simbolismo de um encontro entre a monarca e um líder argentino, após os dois países entrarem em guerra pelo controle das Ilhas Malvinas, em 1982. Elizabeth II também encontrou com o Papa João XXIII, em 1961, João Paulo II, em 1980, 1982 e em 2000, e Bento XVI, em 2010. Além de Pio XII, em 1951, quando ela ainda era princesa. A recepção, que durou cerca de mim, que durou cerca de mim, que durou cerca de mim. A recepção, que durou cerca de mim, que durou cerca de mim.